fala vascaíno fala vascaína tudo bem um bom dia um bom começo de tarde que deus possa abençoar as nossas vidas é meus amigos neste vídeo a gente vai falar bastante aqui sobre a situação das categorias de base do vasco da gama ontem a federação paulista sorteou os grupos aí da taça são paulo de júnior a copinha vamos abordar que a reestruturação do departamento de futebol do vasco da gama vamos falar muito aqui sobre a chegada de reforços jogadores saindo aí do vasco da gama e vamos dar uma atualizada aí na ag e sobretudo na reunião que está acontecendo agora nesse exato momento no conselho de beneméritos reunião esta que poderá salvar o vasco da gama neste ano de 2022 reunião que pode ser um marco aí para o vasco sair dessa situação a qual se encontra eu peço ao amigo a amiga que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever deixe o seu like ou seu dislike para fazer avaliação do nosso conteúdo e por favor ativem o sininho para que vocês possam receber aí as notificações meus amigos primeiro a gente vai falar aqui sobre as categorias de base do vasco da gama o vasco este ano vai trabalhar muito com as categorias de base este ano que eu falo porque a princípio a reestruturação do futebol já está sendo feita então alguns garotos aí serão aproveitados na copinha e ontem a federação paulista de futebol sorteou aí os grupos e o vasco da gama se encontra aí no grupo 24 a sede do vasco da gama vai ser em santana de parnaíba e o grupo do vasco vai ser o ska brasil lá de são paulo o rio claro de são paulo e o largato de sergipe então os dois primeiros colocados nesse grupo avançam aí para a próxima fase da copinha o torneio começa no dia 2 vai até o dia 25 de janeiro e serão aí 32 grupos e 128 equipes disputando então sorte para a garotada do vasco espero aí que garotos possam sobressair para que a gente possa preencher aí lacunas na nossa equipe profissional meus amigos com relação à reestruturação aí do departamento de futebol do vasco da gama após o vasco da gama anunciar a contratação do zé ricardo zé ricardo só vai chegar aqui no brasil no dia 20 o vasco também anunciou carlos brasil mas algumas lacunas faltam a ser preenchidas o vasco da gama tá com planejamento muito lento muito tardio até agora o vasco da gama não trouxe à luz qual será o vice-presidente do departamento de futebol quem será o executivo e ontem a gente teve uma novidade oportunidade com relação ao coordenador técnico fernando paz bastante cotado para poder ser o coordenador técnico do vasco da gama simplesmente deu uma declaração ao canal atenção vascaínos dizendo eu já estive mais otimista quanto à definição essa demora teria irritado o fernando paz então a gente pode ter mais um revés aí a situação do fernando paz pode melar aí no vasco da gama e o vasco da gama nos próximos dias pode ter mais dois jogadores na barca hoje o vasco da gama já dispensou dez jogadores né o cano hernando léo jabá andrei valber michel rômulo zeca morato e ontem foi a vez do marquinhos gabriel ou seja o vasco da gama nos próximos dias deverá dispensar também o leandro castan que está em fase de negociação de rescisão de contrato assim como o goleiro vanderlei que embora tenha renovado aí com a cláusula automática com vasco da gama não deverá ficar em são genuário então inclusive hoje a gente deve ter novidades com relação a essa situação meus amigos com relação a situação envolvendo reforços tá não adianta a gente ficar aqui criando expectativa ilusão porque tudo é especulação o técnico do vasco ainda nem chegou então a gente não vai ficar enrolando vocês usando mau caratismo aqui só se realmente um jogador aí for oferecido ao vasco da gama e a gente tomar nota agora fica especulando por especular a gente não vai fazer para não financiar essa diretoria golpista o que a gente tem de concreto hoje é que o vasco negocia a permanência do daniel amorim e o daniel amorim pode ser anunciado aí como reforço do vasco da gama é o que a gente tem de concreto aí hoje bom com relação a situação envolvendo a ag estamos chegando aí a 60 por cento da coleta de assinatura mais que a metade do caminho já foi dado a previsão a previsão é que a gente simplesmente até o meados de janeiro a gente venha conseguir os 100 por cento então a gente tá caminhando tão muito pertinho mesmo aí de 60 por cento quase 1500 assinaturas aí já foram recolhidas então a gente tá passando a atualização para vocês inclusive neste sábado agora haverá um multilão aí para colher mais assinaturas aí envolvendo a ge com o objetivo de destituir o jorge salgado aí da presidência do vasco da gama e agora nesse exato momento está ocorrendo uma reunião no conselho de beneméritos do vasco da gama reunião que começou às 11 horas da manhã para poder apresentar apresentar uma alternativa a saf e essa alternativa proposta aí em carta protocolada pelo sérgio frias é o projeto somamos inclusive e se espera o presidente grupista jorge salgado nesta reunião hoje para que também possa ser costurado aí uma possibilidade de ajuda ao vasco da gama então a apresentação do projeto somamos vai dizer aí os beneméritos simplesmente sobre as cartas de intenções que estão disponibilizadas para poder colocar dinheiro imediato no vasco da gama e a captação aí de recursos recursos aí para que a gente possa montar um time de ponta em 2022 a gente aguarda e o desfecho dessa reunião e na parte da tarde no nosso vídeo a gente vai atualizar aqui eu espero que o Jorge salgado que é grande benemérito do vasco é simplesmente abra espaço aí para essa situação o levem se propôs a ajudar através de duas fontes aí e é aquela situação o conselho de benemérito está fazendo o meu campo tá tentando costurar aí possibilidades falta aí o Jorge salgado abraçar e só para atualizar a gente já tem aí quase 90 beneméritos aí nesta situação ao contrário a saf eu agradeço pela sua atenção vasco neles a verdade prevalecerá e vai da vasco valeu e aí e aí